E eu estou sabendo que tem presente para os pacientes, como é o critério para o paciente ganhar aquele presente que eu vi lá? Era surpresa, mas já que você já fofocou aqui, já começou, agora vamos terminar. Só contei para o torcedor do Vasco todinho. Exatamente. O dia D é um dia realmente muito especial, e é um dia que as pessoas vão lá realmente decididas a iniciar o tratamento, decididas a investir no seu sorriso. Então a gente preparou alguns brindes especiais para essas pessoas que tomaram a decisão de iniciar o tratamento realmente. Então a gente preparou uma caneca com diversas, agora eu vou deixar ainda no suspense, com diversas coisinhas ali dentro, só quem for lá vai ver. É exato, só quem for lá vai descobrir. É uma caneca personalizada, de cerâmica, para você tomar o seu café da manhã, o seu leite. Eu não sei o que cada um gosta de fazer, às vezes uma vitamina. Eu estou aí com o fico de pé. Tipo o pessoal do marketing, assim, que não ganhou a mão. Eu achei muito bonita aquela caneca. Ficou bonita lá, né? A gente pode fazer um lote especial depois. Pois é, gente, é tão bonita a caneca que eu gostei. Sinceramente, parabéns à equipe que desenvolveu aquela caneca. Eu achei interessante que não tem mais coisa lá dentro dela, lá que... Exato. E o mérito não é meu, não, porque não fui nem o que pensei. Foram as meninas lá, toda a minha equipe de colaboradores. Elas que merecem o mérito de desenvolvimento desse brinde aí. É, ter uma equipe com essa, o negócio funciona. Então você que for lá, ou você que agendar, né? Para fazer aí o atendimento. No dia D da Suzuki, você ainda pode ganhar esse presente aí, exclusivo da Suzuki. Exato, exclusivo, que é só desse dia D. Olha aí. Porque provavelmente no próximo vai fazer coisa diferente. Olha aí. É assim, gente. É criatividade. Criatividade e desenvolvimento. Doutor Kleber, a Suzuki vai estar aberta no dia D, que é amanhã, é no dia 1º. De que hora a que hora? A gente vai estar aberto enquanto tiver a gente lá. É um dia, o negócio é... Vai até durar. Até o último ir embora de lá. É um dia para trabalhar aquele dia. A equipe está todo dia de... Está todo dia lá, de prontidão, focada em oferecer o melhor atendimento para quem for nesse dia D. Olha aí, gente. Dia D da Suzuki Odontologia vai ser amanhã, dia 1º de setembro. Então, você que está ouvindo a programação, não deixe participar do dia D da Suzuki. É condição de atendimento nunca vista. Nunca vista. É uma vez... Escuta bem. É uma vez no ano. Então, você que está em casa aí, já está cansado dessa prótese aí saindo da boca, está cansado de dar aquele sorriso amarelo escondendo os dentes, chegou a hora de você mudar de vida. Até amanhã, na Suzuki Odontologia. E o telefone do Antoclep, para quem quiser agendar. É o 63992145426. E via a palavra implante para a Rayane, que é a nossa guerreira embaixadora do sorriso, que ela vai te orientar com todos os passos. Eu vou anotar, doutor, que é 63... 9... 9... 92... 92... 14... 14... 54... 54... 26... 26... Muito bem. Eu votei aqui e vou repetir agora para o ouvinte que foi pegar a caneta na hora que o doutor Kleber começou a falar. Estava meio sinolento hoje. Estava meio sinolento hoje. Foi lá, pegou a caneta. Pegou o papel? A gente está correndo lá na curvinha agora para pegar o papel. Pegou o papel aí? Ah, não. Está lá na sala. Beleza. Estou esperando você pegar o papel. E aí eu vou repetir daqui a pouco o telefone pra você Vai lá, pega a caneta tranquila e o papel E anota aí pra você Marcar o seu atendimento No dia D da Suzuki Odonto hoje Gente, é um dia especial, né doutor Exato, a gente não quer ninguém correndo em casa Hoje pra não cair e se machucar, né pastor É verdade, você pode cair Você pode cair, é complicado Porque cai e machuca, né E aí os dentes... É feio É feio Um abração todo especial pra toda a equipe Lá da Suzuki Odontologia A Carla também, a Kayane Também a Lorena, né A Leidiane, a Brenda, todo mundo Não pode esquecer da Rosa A Rosa é do RH, mas tem que deixar Tomaraço pra Rosa também Obrigado aí, tá com a gente também sempre E aquele negócio, né A Suzuki Odontologia com esse trabalho Do dia D aí envolveu todo mundo Eu vi que tava todo mundo envolvido Cheguei lá hoje, até eu ganhei o uniforme, né Exato Todo mundo com a mesma missão Levar sorriso pro rosto das pessoas Exato Doutor, parabéns Parabéns por essa iniciativa Eu tô vendo o trabalho da equipe Claro, eu sou da parte de divulgação, né Eu já me sinto da família A gente tá aí levando sorriso pras pessoas E é muito bom a gente ver esse trabalho e essa iniciativa, né E ela se repita por muitos, muitos anos Com certeza, enquanto a Suzuki Odontologia existir A gente vai fazer ações pra poder Ajudar, né As pessoas que estão decididas A investirem no sorriso Maravilha, doutor Cléber Suzuki aqui na Master FM Todas as quintas-feiras Eu vou passar mais uma vez o telefone aqui Do atendimento pra amanhã Do dia D da Suzuki Odontologia Condições de atendimento Nunca visto Vai ser diferencial Muito especiais Vai ser especial E você não pode perder Olha o telefone 9 9214 5426 Vou repetir 9 9214 5426 É o telefone pra você ligar E fazer o agendamento Não perca essa posição Especial Aí na Suzuki Odontologia Amanhã O dia D da Suzuki Não é isso, doutor? Exato, pastor Amanhã É o dia mais especial do ano Maravilha Ficando por aqui, gente O nosso A Hora do Implante E nós voltaremos Na quinta-feira Depois do feriado, doutor Depois do feriado Vamos deixar todo mundo descansar Que já estão enjoados da gente, né Pessoal gosta aqui Eu recebi elogios Eu recebi elogios Do senhor Essa semana É mesmo? Agora é que eu estou curioso Agora Recebi elogios Do senhor Olha, eu gosto muito Do quadro A Hora do Implante Gosto muito do doutor Kleber Ele fala abertamente Aquilo que precisa ser falado, né E a gente ficou Eu fiquei muito feliz Em receber os elogios, né Dos nossos Dos nossos ouvintes Nossa, e a gente fica muito feliz Porque a gente Realmente entende Que a nossa missão De estar aqui Está sendo cumprida Que a gente está conseguindo Levar a nossa mensagem Está conseguindo ajudar Muita gente Que foi o que a gente Tinha conversado Quando a gente sentou Para desenvolver Esse quadro aqui Né, pastor Fazer algo que fosse Levar a informação Uma informação de qualidade Que fosse beneficiar A todos os ouvintes É isso mesmo, doutor Kleber Muito obrigado pela sua vinda Mais uma vez Até a próxima quinta-feira Até a próxima da próxima quinta-feira Eu que agradeço Pela parceria de sempre Maravilha Gente, estamos por aqui Quando o quadro